Nós é top, nós é top, novinha safadinha vem dar um rolê no meu veloz Nós é top, nós desfila, Jornete ou Citroën, Cavazá que eu captiva Aumenta o som, chegou a meu look Vem novinha, vem pro meu apê no Guarujá, tenho certeza que você não vai se arrepender Segunda-feira eu tô de Camaro, na terça-feira eu tô de BMW, na quarta-feira de Santa Fé no rolê Na quinta-feira, Jornete ou XT, na sexta-feira eu tô de Capitiva Do sabatão na minha mansão, isso que é vida E no domingo, tá muito ensolarado, eu tô de mil e cem com as novinha do lado Nós é top, nós é top, novinha safadinha Vem, 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 vem Nós é top, nós desfila, Jornete ou Citroën, Cavazá que eu captiva Nós é top Vai, vai, vai Nós é top, nós desfila, Jornete ou Citroën, Cavazá que eu captiva Vai, novinha, sucesso Jornete ou Citroën, Cavazá que eu tô de Camaro, na terça-feira eu tô de BMW, na quarta-feira de Santa Fé no rolê, na quinta-feira de Onesse ou XT, na sexta-feira eu tô de Capitiva O sabatão na minha mansão, isso que é vida E no domingo, tá muito ensolarado, eu pego a mil e cem com as novinha do lado Nós é top, nós desfila, Jornete ou Citroën, Cavazá que eu captiva Nós é top, nós é top, nós desfila, Jornete ou Citroën, Cavazá que eu tô de Capitiva Nós é top, nós é top E a vida!